Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Maker e só traz mais um vídeo pra vocês galera Galera, nesse vídeo eu vou mostrar a torre dos jovens titãs galera, sim Então bora mostrar né galera, lembrando o download vai estar na descrição do vídeo Então bora mostrar, já começa de cara com essa linda cidade né galera É muito fera esse mapa mesmo né galera Então bora mostrar, a torre fica pra essa direção aqui Então bora lá né galera O download vai estar na descrição, é bem simples mesmo, baixar o mapa bem pequenininho E aqui é a torre dos jovens titãs galera Olha isso meu, muito parecido Muito top mesmo galera, olha isso meu Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal né galera Então bora mostrar aqui Quem fez o mapa foi o Giga, tá aparecendo aqui o Giga e o Mega Aparecendo aqui ó, os créditos vai estar aqui e pronto Galera, essa é a linda torre dos jovens titãs meu Tá muito parecido com o desenho meu Muito top mesmo, muito fera galera De cara já temos essa porta linda, maravilhosa aqui Meu Lindo, lindo, só tenho que falar isso Vamos entrar no elevador aqui, bem bonitinho mesmo Apertar o botãozinho E bora subir né galera Vamos subindo aqui Pronto, e vamos de cara pra onde? Pro banheiro né galera Banheiro, porque banheiro é a vida Aqui tem um espelhinho Uma paisagem linda pra fora Aqui tem um chuveiro, vamos tomar um banheiro né Aqui tem um espelhinho, você se viu um pouquinho E bora ver os quartos dele, os quartos tudo da casa Vamos subir aqui galera Galera, deixa o like no vídeo, tá muito fera mesmo Aqui é tipo a biblioteca da torre né galera Onde eles pesquisam lá Tudo que eles vão fazer, muito fera mesmo né galera Vamos subir aqui galera Aqui eu acho que Aqui é a sala galera A sala com a cidade inteira Meu Deus, estão planejando uma missão já Olha isso que fera galera Aqui tem um mapa da cidade inteira O aeroporto Muito óbvio Muito fera mesmo galera Aqui é a sala Sempre no desenho, estão mostrando a sala Aqui tem tipo a luz Tipo o botão da televisão Então galera, vamos para o quarto deles Vamos subir a escadinha aqui no canto Subiu, 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 subiu E aqui é o quarto deles galera Vamos ver o quarto do Mutano Tá aparecendo uma foto do Mutano aí pra vocês Isso aqui no Mutano Vamos ver o quarto do Mutano Sempre, olha meu O quarto dele que fera meu Tem até um banquinho pra você sentar aqui Pra você ficar escondidinho Tem tipo uma lagoa Porque ele pode furar um sapinho Mas o quarto dele tá bem fera mesmo né galera Vamos ver o quarto do Cyborg Cyborg é todo automático Todo automático E tem até o computador aqui no notebook dele Bãozinho Várias coisas E muito fera mesmo galera O download tá na descrição Recomendo muito esse mapa galera Aqui é o quarto do Robin Do Robin é um quarto mais moderno Assim com PC aqui Com o notebook dele A estante dele aqui Muito fera mesmo galera Muito fera Aqui é o quarto da Ravena E aqui da Estelar Vamos ver o quarto da Estelar Claro que tem um espelho né galera Baús para guardar a rua Nossa meu Que ficou na roupa dela O diário meu O diário dela Muito fera galera Vamos mostrar o quarto da Ravena Ixi, Ravena Nosso quarto dele tem que ter o portal do Nether Meu Deus do céu Muito top galera O download vai tá na descrição do vídeo A gente recomenda muito esse mapa E vamos para o último andar aqui Acho que aqui Vamos subir, subir, subiu E aqui tipo A outra sala deles galera A sala eu acho que eles Ficam na abertura Dos desenhos Que eles sempre estão nessa sala Essa sala é mais para assistir mesmo Para eles dar uma olhadinha Na televisão né Dar uma olhadinha Claro Vamos ver o que mais tem né galera Muito fera isso Aqui é a cozinha galera A cozinha Nossa cozinha é bem grande Muito fera mesmo galera Aqui é a cozinha Onde eles preparam toda a comida Mas galera Então foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Favorito E comenta aí o que vocês acharam Então galera Essa foi a torre de distância Se vocês querem que eu trago mais Mais calças de outros super heróis Eu vou tá trazendo Então galera Foi isso Valeu Falou Fui Deixa o like Aqui